O 11 de setembro de 2001 foi um dia que marcou a história da humanidade de forma indelével. Os atentados terroristas que ocorreram nos Estados Unidos deixaram o mundo em choque comovidos com as tragédias e perdas humanas. No entanto, além das tristes memórias, também há curiosidades e fatos intrigantes relacionados a esse dia. Neste vídeo, vamos explorar algumas curiosidades surpreendentes do 11 de setembro que nos ajudam a compreender melhor os eventos e as consequências desse acontecimento histórico. O ataque ao Pentágono Além das torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, o Pentágono, símbolo da defesa dos Estados Unidos, também foi alvo de um ataque terrorista nesse dia. Um avião comercial foi sequestrado e colidiu com o edifício, causando danos significativos. Ligação telefônica como prova Durante os ataques, várias pessoas a bordo dos aviões sequestrados conseguiram fazer ligações telefônicas para parentes e autoridades. Essas chamadas desesperadas serviram como prova dos acontecimentos e ajudaram a entender o que estava acontecendo a bordo das aeronaves. A morte de um bombeiro herói O bombeiro Stephen Siller é lembrado como um verdadeiro herói do 11 de setembro. Ele estava de folga naquele dia, mas, ao ouvir a notícia dos ataques, vistiu rapidamente seu uniforme e correu a pé por quase 5 quilômetros até as torres gêmeas para ajudar no resgate. Ele morreu enquanto tentava salvar outras vidas. Os destroços do WTC Os destroços das torres gêmeas foram removidos cuidadosamente e analisados minuciosamente por investigadores para entender as causas dos desabamentos e identificar vítimas. Cada peça era tratada com respeito e considerada uma evidência crucial para as investigações. A Operação Resgate de Cães Dentro dos escombros, equipes de resgate trabalharam incansavelmente para encontrar sobreviventes. Além das pessoas, também foram resgatados diversos cães que trabalhavam como cães de terapia e resgate. Esses corajosos animais receberam medalhas de honra por sua dedicação e valentia. A queda do Edifício 7 Além das torres gêmeas, um terceiro prédio, o Edifício 7 do World Trade Center, também desabou naquele dia. Sua queda foi menos conhecida, mas trouxe muitas teorias e debates sobre as circunstâncias da queda. O Hino Nacional no Canadá Após os ataques, os aviões que estavam no espaço aéreo norte-americano foram desviados para pousar no Canadá. Ao aterrissarem em um aeroporto, os passageiros ficaram emocionados quando os canadenses cantaram o Hino Nacional dos Estados Unidos como sinal de solidariedade. O 11 de setembro foi um dia trágico e marcante na história mundial. Além das perdas e tragédias, também há curiosidades e detalhes que nos ajudam a compreender melhor os eventos desse dia. Recordar essas curiosidades pode nos ajudar a homenagear as vítimas e refletir sobre as lições que podemos aprender com essa data tão significativa.